Olá, João e Daniel, estou assistindo o 101TPS, Clitor Motorsport. Aêêêê! Eu sou a Sofia Costa, diretora aqui do Veloparque. E olha que legal essa interação do público que a gente proporciona no final e nos intervalos para o público saber e ver, sentir de pertinho como é o tratamento de pista, qual é a sensação aqui de dentro. E são os carros esportes aqui? Isso, como os carros com os pilotos do Pinheirinho. É isso aí. E aí galera, vem para o Veloparque e aí? Show de bola? Tudo bem? É isso aí galera, muito top É a galera fazendo a exposição dos carros É a galera toda ligada aqui ó A opção de vir, reconhecer a pista E ir ligando agora ó É sensacional hein A galera ligada, olha E aí, o que você está ligando? Muito bom Sensacional Processor de ouvido Desculpa O ouvido foi mal Aí ó, ligado Brian É galera, é o show aqui Todo mundo com o celular ligado Pra tudo ficar É o show aqui no Belo Parque É isso aí mano Que doideira É todo mundo ligado os carros aqui Fusca Sensacional hein Lotado aqui Do Belo Parque, olha É isso aí galera Os carros aqui, vamos ali com as crianças Tirando aquela foto Todo mundo aqui ligado ó Olha o casal, que lindo aqui E aí Vou tirar uma foto pra vocês aí Vai ficar preso aí Espera aí Vai ficar preso aí agora É isso aí galera ó Muito legal aqui Muito legal demais Olha as criançada aqui O pai Sensacional galera Isso aqui é o Belo Parque galera Cê é louco 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 Deixa aqui Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.